Está de olho, investigando a onda de violência. Foram sete mortes violentas na cidade nos últimos dias. A população de lá está bem assustada. Jussari tem cerca de seis mil moradores e o povo está assustado com a onda de violência. Está testa. Em 72 horas, a polícia registrou duas tentativas de homicídio e sete mortes violentas, já superando o ano todo de 2018, quando a polícia registrou três mortes violentas. Na realidade, é uma briga entre as facções pelo comando da cidade. E tudo se iniciou com a morte da mulher na noite de sexta-feira. E, em virtude da sua morte, ocorreu uma recaliação que culminou com as demais mortes na cidade. O policiamento foi reforçado na cidade. Encontramos viaturas da polícia militar fazendo ronda no bairro Cajazeiras, onde uma casa foi incendiada pelos bandidos nesse fim de semana. Bom dia. Pode falar com a gente? Não. Não? Não. Passa algumas informações do que aconteceu aqui. Muito medo, né? Esse bairro é considerado um dos bairros mais perigosos daqui de Jussari. Agentes da Polícia Civil de Itabuna também vieram às Jussari esta manhã para reforçar as investigações. O comando da PM informou que fez uma operação aqui ontem na cidade com o apoio da Rondesp para primeiros envolvidos nos crimes. Houve troca de tiros e dois homens morreram em confronto com a polícia. Em outro confronto, no sábado, Mar de Santos Reis, de 21 anos, também foi morto. Ele foi enterrado esta manhã. Ninguém da família queria gravar a entrevista. A violência em Jussari tem mudado a rotina de muitos moradores. E a gente fica preocupado. A gente fica preocupado. A gente fica de família, sai para trabalhar e fica difícil. Riscando a vida. E a gente tem filho para criar. Muitos pais de família hoje se recuaram para sair. Hoje em meio que eu tenho os funcionários de uma fazenda que não foram trabalhar aqui. A violência vem comigo, né?